Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra um vídeo bem rapidinho, mas eu tenho uma mensagem muito especial e na verdade é um convite muito especial pra fazer pra vocês. Desde que a gente voltou, muitas pessoas têm mandado mensagem perguntando como que a gente pode ajudar vocês. Eu queria dizer que eu sou muito grata pelo carinho de vocês, pela preocupação de vocês e por esse gesto tão generoso de vocês quererem ajudar a gente. Tanto que uma amiga muito querida, amiga Rai, enquanto a gente tava no abrigo mesmo ela criou uma campanha do GoFundMe pra ajudar a gente. Já falei pra vocês lá no Insta, apesar do meu coração ter, assim, transbordado de gratidão eu até chorei, onde eu não acreditei que, sabe, pessoas que nem conhecem a gente estavam dispostas a nos ajudar num momento tão difícil de nossas vidas. Eu jamais ia poder aceitar qualquer dinheiro de vocês. Nunca. Nós não fomos os únicos que fomos afetados pelo furacão Irma. A ilha inteira foi afetada. Então por que eu ia merecer mais do que eles? Não, eu não mereço. Todos nós somos afetados, todos nós somos iguais então jamais ia aceitar esse dinheiro. Então o que eu falei é que eu ia pegar todo aquele dinheiro que já tinha sido arrecadado e eu ia juntar ele pra poder mandar mantimentos e ajudar a ilha. Só que essa logística de mandar os mantimentos e ajudar na reconstrução é um pouquinho mais complicada. Existe um pouquinho mais de logística. Então eu me juntei com uma empresa maravilhosa que é a Kikanti e nós estamos juntos nessa agora e nós estamos com uma campanha maravilhosa pra poder ajudar na reconstrução de Samartan. Não tem nada de banco meu ligado a isso. Nada. Assim que terminar o período da campanha, vai direto pra ONG. Pra reconstrução, pra mandar os mantimentos pra Samartan. E vocês podem fazer parte disso. Vocês podem fazer a diferença na vida das pessoas lá. A Candice, que é a fundadora do Kikanti, ela abraçou essa campanha assim... Sem pensar duas vezes. Sou muito grata a ela. Então, Candice, muito obrigada mesmo por isso. A Pathy do Grupo It Brasil também foi ela que colocou a gente em contato. Então, Pathy, muito obrigada também por tudo que você tem feito. A Candice preparou um vídeo bem especial explicando toda essa logística pra vocês. Vou colocar ele agora pra vocês. Olá, eu sou Candice Pascoal, fundadora e CEO da Kikanti, a maior plataforma de financiamento coletivo do Brasil. Nós já financiamos os projetos de mais de 70 mil brasileiros. Pessoas que têm um sonho, um projeto, uma necessidade. E esse projeto tem um quê muito importante? É o projeto de uma brasileira que perdeu muito e resolveu transformar toda a sua dor em amor ao próximo. E você hoje pode participar, é muito, muito fácil, poucos segundos do seu tempo. Pode fazer do seu laptop, do seu celular. Clica em Contribuir. A partir de 10 reais você começa a mudar a vida dessas pessoas. Não pense que você tem que contribuir muito pra fazer a diferença, não. 10 reais faz muito, gente. Faz uma diferença enorme pra essas pessoas. Se você quiser contribuir acima de 50 reais, você pode parcelar na plataforma também. Clica, contribua, todo o valor captado vai ser administrado e o valor vai ser enviado diretamente para as organizações, trabalhando diretamente para impactar, mudar e ajudar a vida dessas pessoas que ainda estão na ilha. Não tem pra onde ir. Perderam casa, perderam vida. Tudo aconteceu. E você pode ajudar, pode fazer parte. Clica a partir de 10 reais e todo o valor a ser repassado vai ser enviado diretamente para as organizações. Faça parte. Eu estou em constante contato com os nossos amigos da ilha e eles falaram que a situação ainda está muito complicada. Eles ainda não têm energia elétrica, não têm água. Eles precisam de cada ajuda que eles puderem. A reconstrução da ilha não vai ser fácil porque é uma ilha. Tudo depende de navios e barcos chegarem. Então é um processo mais demorado. 95% da ilha foi devastada. Você pode fazer a diferença. Não importa a quantia que você doe pra eles, você realmente pode fazer a diferença na reconstrução da ilha pra que ela possa ser aquela ilha maravilhosa de novo. Uma coisa que eu gosto daqui é essa ruazinha que tem que pegar pra ir pra essa parte da cidade. Eu nunca vou me acostumar com isso. É muito lindo. Praia de cenário de filme, né? O povo caribenho é um povo muito alegre, é um povo muito humilde e eu não vejo a hora de poder ver a ilha sorrindo de novo. Aquela ilha que me acolheu tão bem, aquela ilha que foi meu lar por tanto tempo. Poder ajudar e poder fazer parte disso não tem preço. Poder ajudar o próximo é maravilhoso. Se você não tiver condições de ajudar, por favor compartilhe com seus amigos, com tio, tia, avó, família, com todo mundo. Cada centavo que eles receberem vai fazer a diferença no final. E pra deixar bem esclarecido todas as pessoas que já doaram pra campanha do GoFundMe, muito, muito obrigada. Eu sou muito grata pela ajuda de vocês. Todo esse dinheiro vai ser adicionado junto com a campanha do Kikante. Eu sei que juntos nós vamos poder fazer a diferença e a gente pode realmente mudar a vida deles e poder dar esperança de novo pra eles. Vocês nos deram esperança todos os dias lá, ajudando e movimentando o Brasil pra poder nos resgatar. Então que possamos devolver essa esperança de novo pra eles, que possam se reerguer. E eu sei que a gente pode ajudar muito eles nisso. E que fique bem claro que nada, nenhum centavo disso vai vir pra mim. Isso vai 100% pra ilha, pra todos aqueles que foram afetados e que continuam lá nesse pesadelo todos os dias. Se vocês tiverem alguma dúvida, aqui embaixo vai estar o link da campanha. Vocês podem fazer os comentários lá. Vocês podem me mandar e-mail também. Eu fico à disposição pra responder qualquer dúvida que vocês tiverem. E fiquem ligadinhos aqui no canal. Tem muita novidade pra mim, tá bom? Então, um super beijo pra vocês. Já deixo aqui meu muito obrigada. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!